Tô soltando Olá, eu sou a Poliana e eu tô fazendo esse vídeo que com certeza vocês já viram aqui no título E sim, é o Amigo Secreto Literário Eu comecei a gravar esse vlog porque eu pensei em primeiro só gravar o unboxing Mas aí eu fiquei tipo, hum, o unboxing não, né, a revelação Eu fiquei tipo, vou gravar todo o processozinho, como eu vou estar ansiosa nos próximos dias, não é mesmo? Hoje eu recebi a caixinha, inclusive essa daqui eu já abri porque, enfim, a curiosidade tomou conta Eu já abri logo, então chegou aqui com várias coisinhas Enfim, aí chegou aqui com uma cartinha, inclusive, que eu só vou ler no dia E aí chegou assim, enfim, aí chegou aqui assim bonitinho Eu faço a mínima ideia de que livro seja Porque é um livro que eu sei que é relativamente pequeno, olha só Praticamente um palmo Só que eu não sei as dimensões que eu coloquei lá na minha wishlist, então tá, ó, perfeito Então assim, esperar Ah, eu tô curiosa pra abrir isso daqui Mas não vou abrir Vamos ver se eu consigo, né Ai meu Deus Puxa, aí eu vou contar um pouquinho sobre como chegou, né Porque foi uma surpresa Eu tava ajudando minha irmã na loja dela E eu sempre chego lá coisinhas, né Da Amazon Aí chegou o cara da Amazon E tinha chegado no pacote pro meu pai Um pouquinho antes E aí eu fiquei tipo, hum, o que será que é? Eu não tava lembrando que ia chegar um livro da Amazon Da minha amiga secreta Aí eu fiquei tipo, o que será que é? Aí eu peguei na caixa E que era levezinho Fiquei tipo, mano, o que é? Será que eu pedi alguma coisa que eu não sei? Ou será que meu irmão pediu? Tava com uma cliente lá, inclusive Aí ela falou, não, deve ser um fone, né Do tamanho da caixa e tudo mais Será que meu irmão pediu o fone? Porque ele tava querendo pedir um fone Mas era um fone daquele pequenininho Aí eu fiquei tipo, mas não faz sentido Uma caixona dessa pra um fonezinho, sabe Aí eu abri, eu olhei, aí o presente E eu falei, aaaah Foi muito engraçado E, aaaah Nossa, eu tô feliz Eu tô, ai, morrendo aqui de curiosidade Pra saber o que, que livro é esse Eu tô tipo, ai, eu quero abrir Mas não posso, então É isso aí Olá, gente, então Chegou o dia de o que? Abrir o pacotinho aqui Tô super, hiper, mega ansiosa Então bora lá Primeiro com a mensagenzinha que eu até hoje não li, né E que esse seja o primeiro de muitos livros de presente nesse Natal De sua amiga secreta Do Lux De o B&D, né É... Booktubers do Instagram Gente, lindo, lindo Então, tá É, eu vou abrir aqui com vocês Tã, 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 tã Ai, eu tô tão ansiosa Então, gente É, teve uma reunião que eu não tive Que eu não pude participar, né E, é, foi a revelação das pessoas E eu tô esperando aqui Pra ver esse vídeo Né, mas eu resolvi gravar logo Eu vim com ele Esse daqui Que eu não sei que livro que é E eu tô super, hiper, mega ansiosa Então bora lá Um, dois, três, três Vocês vão ser primeiro do que eu Olha só que privilégio Um, dois E eu não faço a mesma ideia Do que livro seja De que livro seja E... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Gente, eu sou louca pra ler Um livro desse autor E, assim, eu sempre quis ler Um livro desse autor E eu fiquei, tipo, sempre enrolando, né Enfim, se vocês tiverem ouvido O... A voz da minha irmã Que ela tá super, hiper, mega empolgada Com os seguidores Que ela conseguiu Mas, enfim Ai, meu Deus Tô super, hiper, mega Feliz com esse livro Meu Deus Gente, olha só isso Gente Tá Enfim Gente Que demais Provavelmente minha irmã também vai querer Ler esse livro, né Que eu já assisti o filme Enfim Gente Gente Muito, 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 muito Muito lindo Ai, meu Deus Eu sou apaixonada Gente Ai, eu quero ler Tem uma pênis aqui atrás Gente Sensacional Meu Deus Hum Esse livro Eu acho que é curtinho Dá Dá pra ler bem rapidinho Gente Ai, meu Deus Que lindo Muito, muito lindo Ai, tô apaixonada Sério Muito apaixonada Obrigada, obrigada, obrigada Ai, meu Deus Enfim Né Super empolgada aqui Vai chorando de felicidade Nossa E eu, assim Quando eu olhei Vou até colocar aqui, ó Pra sempre lembrar Que eu falei Assim, quando eu olhei pra minha lista Que eu tinha enviado Eu fiquei, tipo Gente Quais obras eu tinha colocado Mas eu nem lembrava Porque eu fiz uma nova, né De livros Com menos de 30 reais Que era o valor estimado E aí eu fiquei, tipo Abri, né Depois que chegou esse livro Eu fiquei, tipo Gente Não sei qual é Mas enfim, né Gente, eu tô Ai, já tô chocada Gente, que demais E a minha unha Ó, tá super combinando aqui Com as cores Não é mesmo? Vamos lá Depois desse surto Eu fiquei Uma surta Eu vou falar que eu tirei E aí vocês correm No canal dela Pra saber A reação dela E tudo mais Enfim, né Eu vou, inclusive Deixar de todos os booktubers Que participaram Desse Foi os amigos secretos Do Natal Não é mesmo? De booktuber Tita apaixonada Foco Foco poliana Enfim É A pessoa que eu tirei Foi Vou deixar aqui O nome pra vocês Olha só Um, dois, três e Então Foi essa pessoa E enfim Correm lá no canal dela Pra vocês verem Vou deixar aqui embaixo O link pro vídeo Que ela faz a reação E assistam Vamos ver a reação Do povo Não é mesmo? Porque assim Eu Sortei Com o meu Né Então assim Então é isso, gente Eu espero que tenham gostado Se assim Igual eu, né Porque Nossa Eu amei o livro Que eu recebi E com certeza Vai ter vlog de leitura Em relação a esse livro E se você é novo no canal Inscreva-se aqui embaixo Ative o sininho de notificação Pra sempre receber Quando eu postar vídeo novo Lembrando que Quando eu chegar A mil inscritos Eu vou fazer Descorteio Então Me ajudem a chegar A mil inscritos Compartilhando com seus amigos Não é mesmo Pra vocês virem Se inscrever aqui no canal Comenta aqui embaixo O que vocês acharam Se vocês estão fazendo Amigos secretos Literários Também Ou se não Se é algum amigo Secreto Normal Se você recebeu o livro E qual foi o livro Qual foi a sua reação Se foi igual a minha Ou não Não é mesmo Então é isso Até o próximo vídeo Um beijo E tchau 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 Tchau